A verdadeira criação pela poesia, a balança que balança nas árvores da poesia. Os seus galhos tornam-se tão firmes quanto o fôlego da vida. Vá e vem da balança, enchem-se os pulmões de alegria, deixem que os pássaros carreguem a imaginação e joguem para suas crias o conhecimento de cada dia, tornando-os tão sábios que recrie uma nova indagação. Que os faça rodar na roda da entrada proibida, esclarecendo todos os temores e terrores da estrada perdida. A solidária geração que carrega a força da próxima invenção inquietam-se com as sutilezas até então desconhecidas. Nos muitos povos que velavam inteligência nos combates com atos de bravura. E assim derramavam o sangue vigente da luz que ilumina. Apertem os corações e sigamos o vai e vem de uma cantoria. Do mestre de ontem que gerou a simetria, da juventude odierna que canta e batuca os tambores da bateria. E do futurismo de amanhã que talvez nos diga onde foi encontrada a verdadeira poesia. Pomba branca Pomba branca Eu pasmadamente olhava um lindo quadro vivo da natureza. Estava tão aflita que me pus a chorar, mas observando atentamente aquela beldade no céu, fez-me calma. Toda aquela dor que estava a devorar-me resolvi não mais lembrar. A pureza daquela pomba rotilou e refletiu em minha alma. Tentei procurar em meu coração a emoção desta cena tão perfeita. Em gesto grosseiro e rude, mostrou-me apenas uma inquestionável desfeita. Ó falso coração que nasceu erroneamente, nesta alma tão sofrida. Resolveu fazer jus de indignação a minha pessoa humana. Em todos estes anos laboriosos, fez-me tão desapercebida. Em vasta emoção, interpelada pela razão. Em uma só noite e um só dia. Em terror num deserto. Em cantar e jubilar numa gloriosa savana africana. Chorei por mim e por ti, ó coração desarrasado. Por que quiseste por fim em mim e dar-se por tudo acabado? Pomba branca da noite, bomba da fonte do amor. Já que tu estás a voar e arrumar sem direção. Venha depressa, por favor, e entre em meu coração. Faça-o tornar-se um só. Faça-o tornar-se um coração unificador para esquecer-se desta dor. Diga a ele que a felicidade da pura comoção e o olhar da razão está somente nos olhos de quem tem um lindo e grande coração. Vida prazerosa. Gosto do sol porque em seu abraço reluzente sou aquecida. Gosto da lua porque em sua fase de cada dia saio pra rua e me desnudo em folia. Gosto da despedida do beijo doce de meu bem. Quando as muitas fumaças que em nossas faces acinzentadas de tristezas voaçam. Eu perdidamente em pranto e lamúria vejo-te acenar na linha do trem. Como é bom sentir-se do amor refém. Peço a minha vida que me ouça com alegria, fazendo de mim sua certeza, gastando toda sua beleza com esta minha franqueza. O único sentido de amar tanto esta vida, ao qual esqueço-me de tudo e fico a apreciá-la somente na languidez e na moleza. Hora do almoço. Na hora do almoço o sol é fogo, o riso é temido, o dia ainda não se fez cumprido. Na hora do almoço o alimento é absorvido, os sonhos são imaginados. O dia ainda não perdeu as esperanças. Na hora do almoço o descanso é sagrado, as injustiças por um instante são esquecidas. O dia ainda não foi deixado ao acaso. Na hora do almoço a batalha é árdua, a realidade é certa e corrosiva. O dia ainda não aprendeu a tolerar quem deixou-se estar ausente. A gota de um saber, a leveza de um ser pensante, as profundezas da imaginação são detalhes que nos perturbam para aquele que supõe estar com a razão. Quando a sabedoria nos rodeia e o raciocínio começa a trabalhar, a natureza não nos permite acreditar onde um dia poderíamos chegar. O infinito saber de tudo aquilo que há, se existe algo que se possa crer, apenas uma gota há de nos dizer. Então, se percebemos que nada sabemos, saudemos o desconhecido e torne-se este um oceano de mistérios. E se caso um dia for nos revelado, que todos nós sejamos abundantemente gotejados por tudo aquilo que há de mais precioso nas profundezas do saber de um oceano. Lençóis d'água A terra que nos aquece, a luz de velas, vela-nos sobre misérias. Escuta-se o canto tremido debaixo da terra, o assombroso percurso das águas agitadas. Lençóis de água que invertem nosso caminho. Lençóis d'água que não nos envelhece. escondem-se de todos em harmonia, precisam ser achados com urgência para não precisarmos de clemência. Vede as rugas em nossas mãos, são mãos que nunca se põem à aflição, escavam buracos na terra sem perdão, esses lençóis de água que em nosso coração só provocam ingratidão. Seguirei meu caminho, vou andar pela estrada da vida e da morte, entrar pelas portas dos castelos não descobertos, entoar canções que perpetuam a tornar-se plangente, e entrar pelas florestas que fazem despir-me os meus mantos. Vou girar em rodas vivas e tornar-me ardente, cancelarei todos os dias poeridos meus juramentos, andarei motivada pelos meus lábios em fio escarlate, e ir de correr sobre as plataformas e fazer-me sem méritos. Vou tatear os sonhos da minha mente, os jogarei em covas abertas de lutas e prantos, praticarei as minhas andanças febris como um vir e potente, estarei a contar metodicamente os meus contos. Seguirei meu caminho em face indolente, pousarei sobre as corjas que estiverem em meus campos, obstruirei todos os obstáculos que estiverem à minha frente, e, ao final, não hei de esquecer-me dos meus desencantos errantes e para, com eles, tornar-me clemente. Lembranças Estive a descer em meu jardim, e as recordações não vieram no momento. Foram surgindo aos poucos em cada lágrima de meu pranto, e todas dispersas em meu pensamento, cheguei a pensar que não teriam mais fim. Solucei a cada lembrança que lembrei, balbuciei a cada instante que relutei. Quando tínhamos tudo para estarmos juntos, eu nem ao menos tentei. As lágrimas doídas que escorrem meu rosto tão sofrido, são lágrimas que borbulham, amores escondidos e nunca assumidos. Num canto às escuras, em meu jardim, sinto as saudades mais remotas, quando em muitos enganos e aventuras corroíam dentro de mim. E eu, sem hesitar, entregava meu coração à pessoa que eu tanto amava, fosse ela boa ou ruim. Este mesmo coração de há muito, tão fraco e tão desapercebido, não passa de um coração que aos poucos deixa ser devorado por traças e cupins. Alegria de verão Sejamos sempre um eterno aprendiz, cantando continuamente uma canção e a cada momento sentir-nos vitoriosos por fazermos felizes. Cantem os pássaros sobre minhas melodias, corram os ventos no céu da minha boca, levantem os cabelos em aplausos, ressuscitem os amores enterrados, levem-me as borboletas em suas asas, flutuem ao meu redor as pétalas coloridas. Caiam sobre mim as estrelas do céu, estremeçam os campos com as minhas cantorias. Elogie-me a lua com seu brilho, nasça alegria em volta dos meus pés, reflita a minha emoção em frente ao espelho. Ajude-me na melodia, o canto das marés e deixe que o sol jogue sobre mim toda a sua luz em versos e poesias. A Força dos Guerreiros Guerreiros que guerreiam em volta do meu universo são guerreiros distantes do meu interno mistério, os sem nome ferozes que não me permitem sucesso. Estes guerreiros que chamarei por répteis se arrastam no tablado do meu coração, incapazes de se infiltrarem e roubar-me a razão, petulantes fantasmas que não mostram a cara, imitadores perversos de guerreiros sem alma, engajados numa jaula engradada. Destituídos de cumprir sua ordem, torturam-me impetuosamente, perdendo a calma. Guerreiros que guerreiam contra a minha pessoa, não admitindo serem derrotados, continuam a perturbar-me com suas epistemologias, e desapercebem-se que a vitória será minha. Terra 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 de todos os tempos, onde estão os teus ventos que nos fazem prisioneiros deste lugar sem festejos? Não te tornes nosso tormento, faça com que teu vento nos leve para outro canto, para que te deixemos sem medo, e alguns de teus filhos reconheça que agiram para contigo com desrespeito. Cessa esta fúria que tu guardas no peito, deixe que estes filhos sem jeito procurem teu seio, e dentro de teu seio querido, um esconderijo perfeito. Ó, tu que guardas este segredo, esconde-o até seu último suspiro. Quando teus filhos perversos verem que teu sorriso já sumiu, todos também morrerão às margens secas dos teus rios. Desejo 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 envolver-me em teus braços, aprofundar-me em teus beijos, dizer-te poemas de desejo. Desejo entrar em teus sonhos, enrolar-me nos teus pensamentos, roubar o teu raciocínio e conter-me no seu domínio. Desejo Desejo batizar-me em teu corpo, enlouquecer teus sentidos, suprir os mais belos sonhos antigos. Desejo o teu desejo, para que eu possa sentir o teu beijo. Separação Ó, quantos amores acabados, até ontem eram tão apaixonados. Será que foram as juras de amor que perderam o feitiço? Ou será que alguém perdeu o capricho? Quanto sofrimento traz a dor de uma separação. Só quem a experimenta é que sabe a dor desta maldita sensação. Alguém achou o culpado? Ou ambos fizeram tudo errado? Precisará um dos envolvidos ser estupidamente massacrado até que achem o começo do pecado? Não tente ser injusto com teu coração. Feche os olhos e relembre uma canção. Pense nos lindos momentos ao lado da pessoa amada. Desta forma, por favor, não chores, pois a vida é uma cilada. Pelo mundo chorei. Pelo mundo chorei. Pela primeira vez desejei ser rei. Almejei criar uma nova lei. No entanto, nenhum único ser indômito teve a sensibilidade de perceber o quanto me acabei. Tive sensações estranhas, sonhos conturbados. À noite, minha cama rolei. De uma reminiscência febril, molhei. O interior rúdulo de minha alma sacrifiquei. Novamente, ninguém se sensibilizou. Acabei por acabar-me em temor. Satirizei meu humor. Entreguei-me de vez a esta trepida dor. Em face indolente, entreguei-me por completo a um diáfano perecedor. Sinceramente, encarei a todos com muito ardor. Não me declarei mais um sofridor. Não relutei, não quis mais saber de sugerir tanto favor. Apenas implantei em meu coração a palavra mais profunda, o amor. Se você não conseguir fazer o mesmo, não se sinta um perdedor. Mostra-te um simples sonhador. Jubile-se um vencedor. Morte e vida cíclica. E assim, mais um dia se foi. Enquanto a vida clama, a morte chama. E um verme surge, e um ser humano nasce. E vão lado a lado na corrida contra o tempo. E quando o ser humano se finda, o verme se sacia. E assim, mais um dia se inicia com a correria metódica do dia a dia. E a natureza cresce, e o ser humano aparece, transmitindo aparência e arrogância. E o verme e a natureza viram experiência nas mãos daqueles que não acalentam por excelência. E assim, mais um dia se foi. O ser humano de volta para baixo da natureza. E os vermes lhes rasgando a beleza. Inquietações Nas perigosas trevas da noite perambulam as inquietações do desconhecido. O passo torna-se torrido e tudo fica retido. Quando o dia amanhece e as muitas indagações tornam-se constantes, o pensamento humano não mais floresce para todos aqueles que se proclamam semelhantes. Ao entardecer dos corações traiçoeiros, o mundo inteiro torna-se pequeno para quem busca incessantemente os muitos conhecimentos verdadeiros. De volta às trevas da noite finita, o coração sedento não mais se realiza, pois há quem muito procura, nem o sol e nem a lua ilumina. Somente uma cigarra nos ensina que a vida pode ser maravilhosa se vivermos plenamente a cada dia na majestosa excelência a qual denominamos a senhora paciência. Asinha colorida Antes de eu completar um aninho de vida, minha mamãe me disse ande logo, menina, mas o que ela não sabia é que eu estava esperando nascer minhas asinhas coloridas para assim poder voar e correr em mil e uma companhia. A Única Bexiga Deram-me um susto, estouraram uma bexiga, aqui tinha uma mescla de cores coloridas, e de tão triste que fiquei, preferi não mais sorrir para ninguém, pois aquela era única e comigo estava. E como nem eu e ninguém mais a teria, todos riram com empolgante graça, e uma forte lágrima desceu às pressas em mim. Não queria que ninguém a visse, mas a festa já estava perto do fim. Inconsolável do jeito que eu estava, não perderam a oportunidade de vê-la cair. Rapidamente, papai me tirou dali, e em um andar desequilibrado, para frente, eu segui. Logo, eu senti uma cachoeira de lágrimas empurrar a barreira dos meus olhos, que não consegui entender por que o mundo é assim, destruir nossos sonhos e não terem dó e nem piedade. Mas depois de muito tempo, é que eu descobri o sentido de toda essa bagunça que fazem com o nosso coração. E o pior é que eu entendi que isso sim é o que nos deixa mais fortes para que continuemos a desbravar florestas sociais carregadas carregadas de lobos e bichos papões. Matemática se eu contar um, dois, três, logo te passarei a vez, mas não ficará só nisso não, é como se fosse um jogo de xadrez. precisa pensar para depois caminhar sem deixar a conta se esgotar. Basta encontrar um número finito para se descobrir que se estende ao infinito. e se dobrarmos um número na raiz nascerá uma planta quadrada que precisará ser regada com inquietude numérica de se desvendar eternamente esse mundo fantástico que é o da sábia e bem solucionada matemática. A docência com carinho Ó queridos professores, como poderemos expressar toda a nossa gratidão? Se hoje perguntarmos a todos vocês, caso pudessem voltar ao tempo, estariam dispostos a escolherem esta mesma profissão? Creio eu que sem titubearem a resposta viria com um níssono sim, pois bem sabemos que o árduo trabalho dispensado a nós não foi em vão e é bem sabido que o caminho percorrido foi longo e carregado de infinitas incertezas que por muitas vezes o deixaram em profundo desânimo ao duvidarem se realmente o esforço pleno e sofrível valia a pena. e se fizermos um pequeno esforço de memória não demorará para que as reminiscências infantis nos leve lá para o tempo dos professores do jardim onde começamos a ser ensinados sobre a força das múltiplas aprendizagens e com quase que sobrenatural paciência fez com que iniciássemos a infinita construção do nosso eu em um gigantesco carrossel do conhecimento e assim fomos passando pelos muitos e diferentes mestres cada um ao seu jeito com suas criativas e fascinantes formas de ensinar e hoje podemos confessar que não fomos fãs de todos mas todos nos trouxeram algo a acrescentar em nossa memória para sempre vão estar e morar porque como poderemos nos esquecer daqueles que foram responsáveis por principiarem o nosso ABC e com isso descobrimos um mundo que só nos fez crescer que honra é ser professor saber que contribuíram contribuem e sempre contribuirão para o engrandecimento de uma poderosa nação e não há gratidão maior que sejamos capazes de lhes oferecer somente se o reverenciarmos com o nosso muitíssimo obrigado que em nome de todos os nossos mestres são vocês queridos professores que recebem hoje de coração esta nossa humilde homenagem língua portuguesa uma língua perfeita no seio de uma nação que ainda precisa ser compreendida são muitas as palavras que se apateiam no tablado das inquietações e clamam estridentemente por mais respeito se são ouvidas ou despercebidas seguem marchando unidas nas avenidas dos seus ideais e não se cansam de se proclamarem o símbolo da liberdade a que liberta os humanos pensantes das desigualdades intelectuais são ativas em dar voz a quem quiser dela se aproveitar pena que os que mais dela se apropriam são aqueles que usam da demagogia e da hipocrisia mas a força dela ainda está do lado dos bons pensadores os que estão sendo capacitados por excelentes professores que são os alunos do hoje aprendendo a dar vozes aos seus sentimentos assim vão exteriorizando com cada palavra a enaltecerem nossa pátria amada e vão a cada dia construindo sua confiança estruturados na mais nobre sapiência na nossa língua materna culta e bela a nobilíssima democrática e eterna a nossa queridíssima e amabilíssima língua portuguesa pensamentos se eu leio os teus pensamentos e os reescrevo por entre gestos e desejos são mostras da minha inquietude gritante que me devoram a cada instante por entre mãos que não param de me torturar as torturas das minhas decisões que me condenam e as tuas risadas maldosas que me devoram por dentro são infinitas feridas abertas não se fecham nem se cicatrizam mesmo se você me velasse e jogasse minhas cinzas mesmo que as ondas do mar me levassem pra bem longe eu ainda assim clamaria aos sete ventos o amor o amor que não se acaba com o tempo o amor o amor que jamais se acabará com o tempo encontrar em alguém um pouco de paz um pouco de sossego um pouco de aconchego ao teu lado tudo é segredo noites ferozes dias heróis tudo é novidade pra nós por favor abra as portas do amor tranque toda esta dor que importância fará-se um dia a vida trazer o canto o som a melodia de um sabiá e simplesmente ignorarmos este bel prazer se no primeiro dia eu conseguir fazer-te feliz é porque encontrei em ti o que sempre quis o verdadeiro senhor humano da vida que nunca tive agora encontro em ti o mesmo que perdi faça recordações de nossos dias infantis sinta prazer em seu coração a cada dia que passar de tuas pessoas amadas que sempre se amarão a verdadeira vida porque trouxe-nos pelas mãos de um insólito artesão diga-me o que sentes ter ideias e não saber encaixá-las numa folha de papel é um crime e é pior do que outorgar-lhe a subir cem vezes uma rua íngreme não contar a história de que você mais gostou e escondê-la até seu último suspiro há de fazê-lo um insano maltrapilho estou para ver os teus olhos estou para sentir os teus dedos estou para ouvir tuas declarações mas até agora você não soube me transmitir tuas emoções aqui estarei a te esperar quando decidir saber interpretar alguns gestos e poucas seduções de muitos corações com grandes dívidas a sanar e muitas palavras doces a declarar e então para sempre eu vou te amar moça ingênua guardo meu beijo as sete chaves oculto procuro afastar-me não se constroem altares mas sem querer me dizem saudades percorro meus olhos em volta da cidade por alguns instantes esqueço a minha maldade trazendo de volta um triste recomeço desleixo volto pelas lembranças escondidas de repente maravilha quem diria um dia encontrar uma moça ingênua sem fronteiras onde encontrem tudo alegria mas para os observadores moça faceira a todos os poetas afastam-me de todos sem demora clamam choram perambulam gemem a verdade não lhes escapa agora gritam para que alguém os ajude manipulam sentimentos sátiras mentiras ódio amor tudo dificulta culminante imploram para que os perdoe mas não vejo autonomia estonteante prevalece a verdade maldade haveria haveria a possibilidade de nunca mais vê-los mas a força de poder querer lê-los faz com que a sensibilidade desejo fizesse fizesse deles anseio a todos os poetas da minha vida que tanto almejo e que com eles a cada dia aprendo mais um pouco em cada fase vivida sempre um recomeço com muitos festejos e lamentos a todos